na Comissão de Direitos Humanos, da pessoa humana, da cidadania, da participação e das questões sociais, da segunda sessão legislativa do primeiro bienio, de forma informal. Então, quero deixar isso bastante claro, nós nem vamos solicitar a leitura de ata da reunião anterior por conta de tudo isso. De qualquer modo, essa reunião foi convocada para que nós pudéssemos ouvir a secretária de Desenvolvimento Social, a senhora Célia Parnes, para apresentar o andamento da sua gestão e o desenvolvimento de ações e programas de meta da pasta no artigo 12A da Constituição do Estado de São Paulo. Então, eu queria agradecer a secretária por estar aqui, agradecer a secretária, diga-se de passagem, tem sido bastante atenciosa, às vezes todas que nós precisamos conversar, ela nos recebeu prontamente, já fizemos reuniões virtuais, inclusive. Agradecer toda a sua equipe, não vou nominar aqui, porque são vários, todos, toda a sua equipe que a acompanha nessa manhã. Agradecer a presença da deputada Érica Malunguinho, da deputada Marcia Lia e do deputado Douglas Garcia. Talvez por um problema de, ainda nós estamos nos familiarizando com esse modelo de reunião de comissões temáticas da Assembleia. O plenário virtual funciona já muito bem, mas as comissões temáticas estão se iniciando e, portanto, as falhas são absolutamente normais. Certamente, na próxima reunião, nós deveremos corrigir isso e sanar todos esses problemas para que possamos ter a participação de todos os membros aqui da Comissão de Direitos Humanos. Mas, mesmo assim, nós vamos ouvir a secretária, espero que ela não se incomode de fazer esta apresentação, até para que não tenhamos que fazer uma nova agenda. A gente sabe que a secretaria é uma secretaria que está tendo muitas demandas e, portanto, vamos já aproveitar a presença de todos aqui virtualmente para que a senhora possa fazer a sua exposição. E eu já peço que o seu microfone já está aberto, pelo que estou vendo, para que a senhora possa já iniciar a sua fala. E muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Beth, obrigada. Bom dia. Parabéns aí pela condução à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da cidadania, da participação e das questões sociais. Cumprimento você, especialmente. Cumprimento ao deputado Carlão Pinhatari, que vejo que está aqui presente agora. O deputado Douglas Garcia, bom dia, deputado. Deputada Érica Malonguinho, prazer em revê-la. Deputado Gil Diniz, estou vendo que está presente aqui conosco também. E a deputada Márcia. Se eu esqueci ou não percebi algum deputado, bom dia a cada um de vocês e aos coordenadores também da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem sido, como você bem lembrou, Beth, nesse momento de pandemia, nós estamos há 90 dias na linha de frente, ao lado da saúde, lado a lado mesmo, nessa busca de minimizar os efeitos da pandemia. E esses coordenadores que você está vendo aí, eles têm sido muito mais do que heróis. Eles estão, não tem fim de semana, não tem noite, que a gente não troque mensagem e eles estejam, realmente, são heróis, como os heróis da saúde, a assistência social tem feito um trabalho espetacular, muito ágil, e agradeço, aproveito aqui, um momento formal como esse, para fazer um agradecimento aos coordenadores, todos da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem mostrado um comprometimento e um interesse e uma preocupação pelos direitos das pessoas, pelos direitos humanos, por questões de cidadania, como sempre fizeram, mas agora com muito mais preocupação por causa da questão da saúde. Eu devo proceder aqui fazendo uma prestação de contas aos senhores deputados, à Assembleia Legislativa, sobre as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, perante essa proteção, essa rede de proteção social que tem feito, nas atividades regulares e agora também nas atividades relacionadas à pandemia, com eixos novos e preocupações contemporâneas que estamos tendo. Eu vou passar um pouco aqui, área por área, começando pelo grande planejamento que nós fazemos, é o planejamento de 20 a 23, que tem sido conduzido aqui pela nossa secretária executiva, Naira Caran, que está aqui presente também, todos os coordenadores também estão presentes, na necessidade de responder aos senhores qualquer dúvida com 100% de transparência. Temos também conduzido uma ação pelo interior, por todo o Estado, em relação às diretorias regionais, com muito diálogo, com muito contato, e também com muito contato e diálogo com os gestores municipais da assistência social, fazendo uma integração plena entre o Estado e os municípios, rodando o Estado todo aqui, num modelo que a gente chama de gabinete itinerante, que é na busca desse contato. Muitas parcerias, parcerias privadas, parcerias com a academia, um plano grande de comunicação com os municípios, e muitos materiais sendo disseminados, criados e desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, especialmente agora, em relação à pandemia, condutas de segurança sanitária e manuais, sendo feitos e elaborados em cada uma das coordenadorias. Na coordenadoria de assistência social, toda a orientação técnica tem sido passada às gestões municipais, na organização desses serviços, a finalidade também, hoje em dia, mitigar os efeitos da pandemia, e, claro, manter a proteção social que é feita nas dimensões da assistência. Levantamento de dados junto aos municípios, em relação ao funcionamento dos serviços, todas as orientações sobre o cofinanciamento estadual, que sempre é feito do Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais, todo o controle é feito por essa coordenação, que é a Coordenadoria da Assistência Social, e todo o apoio técnico de orientação e ações formativas também. Nós temos uma grande preocupação em formar os profissionais da assistência social na esfera municipal. Toda a coordenação e levantamento dos residenciais, das instituições de longa permanência também, e todo o funcionamento dos centros de referência da assistência social, tanto os especializados quanto os de referência, como postos que são também do cadastramento, do cadastro único, e toda essa gestão pelos 645 municípios. Beth, a qualquer momento que você queira me interromper, eu vou fazendo uma breve... Não, é... Vamos fazer o seguinte, a senhora faz a sua exposição, aí depois a gente abre para o debate nosso. Então, pode ficar na verdade. Combinado. Em relação ao Fundo Estadual da Assistência Social, nós recebemos planos municipais. Assim que funciona, os municípios nos passam seus planos municipais de assistência social, que são avaliados, que são observados, inclusive, em relação à série histórica de atuação, e, nesse sentido, são repassados os recursos para os municípios. É dessa forma que funcionam todos os serviços sócio-assistenciais de atendimento. Toda a orientação técnica também é feita por essa coordenadoria, e sobre a coordenadoria do João Rafael, que está aqui presente, também para dirimir quaisquer dúvidas desse tipo de trabalho, que é o nosso principal espinha dorsal da Secretaria. e, enfim, priorizando os serviços de acolhimento, especialmente na alta complexidade, acolhimento institucional, tanto de adultos, idosos, pessoas em situação de rua, todos os públicos que nós atendemos, vocês conhecem bem, sendo da Comissão dos Direitos da Pessoa Humana, e todas as orientações, como eu falei, e capacitações. Vamos passando aqui para eu não tomar muito tempo dos senhores. Todas as ações formativas têm uma participação muito grande, e nós temos os vários programas que eu já trago mais especificado para vocês. E, segundo a ordem aqui da minha apresentação, que os coordenadores prepararam, todos eles prepararam, se prepararam para essa reunião, e subsidiaram todos os itens de suas coordenadorias, para que os senhores deputados conheçam, item por item, segue a Coordenadoria de Combate às Drogas, a Coordenadoria de Política sobre Drogas da Secretaria. Grande programa Recomeço, o coordenador é o Rodrigo Flaire, que você até mencionou que já conhece. O Rodrigo é esse jovem, mas é um jovem talento nessa área, reconhecido hoje em dia internacionalmente, até pelo seu trabalho na política sobre drogas, e também nos temas aqui da segurança pública e direitos humanos, esfera jurídica. O Rodrigo tem trabalhado muito em conjunto com a esfera jurídica, sobre todos os temas relacionados ao combate ao uso abusivo de substâncias psicoativas. O programa Recomeço é um grande programa, hoje conta com 1.395 vagas em comunidades terapêuticas pelo Estado inteiro. Quantas vagas? Desculpe-me. 1.395 vagas, que têm sido geridas, inclusive agora em momentos de pandemia, com muito cuidado, com muito protocolo, nessas comunidades terapêuticas. O Rodrigo tem liderado isso pessoalmente. E já, enfim, temos aqui o número de dezembro de 2013 até maio de 2020, já foram atendidas 25.177 pessoas por este programa. Mais recentemente, na política de atendimento, na política sobre drogas, nós lançamos um programa de prevenção, um grande programa de prevenção, totalmente digital, eletrônico, que se compõe de uma grande plataforma de cursos semanais, de palestras semanais, de um curso, de um e-book, uma série de filmes de orientação e também uma série de congressos, que a gente chama de webinars, que são encontros com técnicos especializados nesse tema, buscando a relevância do tema da prevenção ao uso de drogas e substâncias psicoativas, especialmente em tempos de isolamento, de confinamento, grande preocupação e agilidade das coordenadorias para os tempos de pandemia. E na coordenadoria de drogas não foi diferente, quer dizer, todo esse trabalho de prevenção é um trabalho muito robusto, sendo feito há muitos anos e que agora rapidamente se transformou para momentos de isolamento agora pela pandemia. Na coordenadoria de segurança alimentar, outra que eu posso salientar com muita alegria, o papel da coordenadora Rita, da COSAM, da Coordenadoria de Segurança Alimentar, que tem sido um espetáculo de mulher forte à frente dessa coordenadoria, de agilidade, uma pessoa que está há tantos anos na nossa secretaria e que se mostra capaz de inovações impensáveis na velocidade que ela tem implantado. Parabéns, Rita, aqui também, pela formalidade da ocasião. Você merece esse elogio muito especial pela mulher de coragem que você é e de força. A Beth, a Rita é uma pessoa espetacular e transformou a Coordenadoria de Segurança Alimentar agora em tempos de pandemia em programas que eu vou dividir com vocês. Vocês já conhecem, vou começar aqui pelo programa Viva Leite, vocês conhecem o programa Viva Leite, grande programa e antigo de distribuição de leite, gratuito. Mas a Rita, em tempos aqui de pandemia, enxergou que nós poderíamos expandir esse programa dando uma suplementação, um reforço nutricional para os idosos que vivem em acolhimento, em instituições de longa permanência. E conseguiu ampliar este programa para estes idosos. Isso tem representado um reforço nas defesas deles muito impactante. É o leite com vitaminas A e D, a lei de ferro. E acompanha esse leite, uma suplementação nutricional que conseguimos por doação da iniciativa privada, uma suplementação especializada para sêniores, uma dessas latas de suplementação potente mesmo, e temos conseguido resultados impressionantes junto aos residenciais de idosos no aumento da defesa dessas pessoas. Então, Rita, parabéns por mais essa ampliação do programa Viva Leite aí para esse público. Já no programa Bom Prato, também um programa tão conhecido tradicional, a Rita e sua equipe de nutricionistas também foi capaz do inimaginável, que é transformar restaurantes que funcionavam no modelo restaurante, com salões, em embalagens descartáveis. Em 48 horas, a equipe reinventou os restaurantes Bom Prato, em nenhum momento eles deixaram de atender. E os 59 restaurantes do Estado passaram a servir em embalagens descartáveis, com galheres descartáveis, com a mesma teor nutricional, com muitos controles, muitos mais controles de qualidade, porque não são as questões sanitárias em relação ao coronavírus, mas também questões que envolviam a pesagem das refeições, as informações para a população, e a Rita e sua equipe, TEMIS e toda a sua equipe de nutricionistas, reinventaram esse programa Bom Prato numa velocidade impressionante, ele continua atendendo, e, mais do que isso, ampliaram as refeições em 60%. O Bom Prato vinha servindo ao redor de 2 milhões de refeições ao mês e passou para mais de 3 milhões de refeições ao mês. Tudo isso numa velocidade muito incrível. Aqui cabe também a menção à Naira, e a Naira é uma pessoa que merece uma menção a cada 5 minutos da minha fala, a Naira, a Paola, porque elas têm dado todo o suporte para tudo que a população tem apresentado de demandas, e têm sido umas heroínas na liderança de toda a operação desses programas. Então, o Bom Prato ampliou suas refeições em 60%, passou a servir jantares, cafés da manhã, almoços e jantares aos finais de semana, buscando atender a população mais vulnerável, e que nós enxergamos que poderia precisar da nossa alimentação com mais volume. E, portanto, proporcionamos isso e de imediato, sem que precisássemos ter sido provocados, isso partiu das equipes, da Secretaria, e muitos parabéns à equipe por essa sensibilidade que tem mesmo, a Rita, além de coordenadora da Segurança Alimentar, ela é assistida da formação, então ela traz sempre esse olhar de assistência social e enxerga as coisas à frente do seu tempo. E tem conseguido grandes vitórias, grandes batalhas pela população mais vulnerável no Conselho de Assistência Social Estadual, que ela participa intensamente e defende as causas da assistência social, e a população não podia estar em melhores mãos com a Rita e a Salete aí no Conselho. Enfim, o Bom Prato, então, amplia as suas refeições e começa a oferecer jantares e as três refeições aos finais de semana. E, mais uma relação ao enfrentamento ao COVID, o programa Bom Prato passa também a atender a população em situação de rua de forma gratuita. Primeira vez em 20 anos que esse programa existe, ele serve refeições de forma gratuita para a camada mais vulnerável, mais fragilizada e de todas da nossa sociedade, que são as pessoas em situação de rua. então, temos oferecido, feito essa parceria com os municípios, estou procurando o papel aqui, daqui a pouco eu encontro ele, não tem problema, mas temos oferecido, então, junto a todos os restaurantes Bom Prato, essa alimentação, essa alimentação gratuita nos restaurantes Bom Prato. para pessoas em situação de rua. Já a coordenadoria de desenvolvimento social é a coordenadoria liderada pela Simone Malandrino, outra que merece aqui todos os louros da glória por tudo que ela tem feito, não só frente à sua coordenadoria, mas também a velocidade de inovação e também toda a operação de logística que ela se envolveu e está coordenando com a sua equipe, toda a operação de logística de ajuda humanitária que tem feito. Qual a coordenadoria que é essa secretária? De desenvolvimento social. Eu queria também citar a presença aqui do deputado, me permite só fazer um... Claro, enquanto isso eu procuro uma... só fala a presença do deputado Gil Diniz que está aqui conosco, também entrou o deputado Rafael Silva, que não estou vendo mais, mas esteve aqui, passou por aqui e também passou por aqui o deputado Carlão Pignatari. Pode ser que ele retorne, mas por enquanto não estou encontrando. Carlão, o deputado Carlão apareceu. Bom dia, bom dia deputado Gil, bom dia deputado Carlão também. Sejam bem-vindos aqui à nossa reunião. Pode ir, desculpem de secretária, mas só que aproveitei uma brecha aí. Pode continuar. Fez bem, obrigada, agradeço também. Já fui atrás de um papel... Já viu aquele papel colorido? Aquela punida colorida não tem um... Acho que eu fiz uma confusão no meu papel. Sabe qual é, né? Aquela que a Bárbara tem... Tudo bem. Vamos lá. A coordenadoria de desenvolvimento social é a coordenadoria liderada pela Simone Malandrino, que cuida dos programas federais. Vocês conhecem vários deles, estão muito familiarizados. Vamos começar aqui pelo cadastro único, nosso grande cadastro dos programas sociais do governo do estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que identifica e caracteriza as famílias de baixa linha. Esse é um programa que demanda muito, demanda muito da coordenadoria e demanda muito dos cadastradores e de muita inter-relação e comunicação. Por ser justamente a espinha dorsal dos nossos trabalhos, o grande cadastro em que nós lastreamos os nossos programas. Ele se compõe de famílias com renda mensal até R$ 89,00, são as pessoas na extrema pobreza. E assim, faixa por faixa, também com recorte de renda, mas também o cadastro que nos permite fazer diversos filtros com recortes sociais por programas, também por públicos. Lá nós conseguimos enxergar quem são as mulheres líderes de família monoparental, quem são as pessoas em condições de rua, todas essas famílias, particularidades das famílias. O programa Bolsa Família também está sob essa coordenadoria, um programa também que dispensa totalmente apresentações, com números bastante robustos e que nós temos aí o prazer e a honra de poder coordenar também na nossa secretaria. O benefício da prestação continuada, o BPC, que é um programa, mais um programa federal de transferência de renda para idosos, para pessoas portadoras de deficiência, também com prioridade para renda familiar per capita abaixo de um quarto de salário mínimo e o BPC, vocês conhecem, aquele benefício de um salário mínimo por pessoa. Os benefícios eventuais que são também recursos que é um cofinanciamento estadual que está previsto na lei orgânica da assistência social para famílias que não têm condição por conta própria de alguns enfrentamentos de situações adversas como mortalidade, como situações de calamidade pública ou vulnerabilidade temporária e mesmo auxílio mortalidade e natalidade também. Famílias na extrema vulnerabilidade, isso é um programa em coordenação e cofinanciamento entre Estado e municípios. O programa São Jovem, programa também antigo da Secretaria para jovens de 15 a 24 anos que recebem R$ 80 por mês considerada claro as suas condicionalidades de frequência escolar, capacitação complementar, todas as condicionalidades de um programa muito bem pensado, muito bem montado. O programa Renda Cidadã também é um programa nesta mesma linha só que para o atendimento a famílias com também suas condicionalidades e mais ou menos com semelhanças com o nosso programa Bolsa Família mas sem sobreposição. Nós temos algumas novas inscrições em programas federais que estamos aplicando justamente observando a necessidade de horizontes e de desenvolvimento social que é o progredir do governo federal e o Acessuas Trabalho dois programas que buscam requalificação profissional reposicionamento profissional das pessoas do cadastro único famílias inscritas no cadastro único e que podem receber qualificação profissional apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho situações que a gente enxerga como essenciais para o desenvolvimento naturalmente social dessas famílias o Acessuas Trabalho também mas aí são pessoas entre 14 e 59 anos que habitam nos municípios que fazem adesão ao Acessuas Trabalho e ele é composto por quatro eixos principais que é a identificação e sensibilização desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho monitoramento deste percurso e acesso à oportunidade o programa criança feliz mais um todos esses programas na nossa na nossa secretaria uma secretaria grande com muitas frentes para todos os públicos e o criança feliz é mais um desses robustíssimos programas federais que a gente tem também a alegria de coordenar na secretaria programa federal de visitas domiciliares para o desenvolvimento da primeira infância e que visa vincular a mãe ao bebê parece uma coisa que a gente tem a compreensão mas que é importante ser disseminada instruída e dividida com essas famílias para que o convívio familiar e o relacionamento e o vínculo de crianças até 72 meses que muitas vezes tem seu convívio afastado do afeto familiar então é muito importante este programa e tem tido resultados muito incríveis são visitadores que visitam essas famílias eu já tive presente e é a coisa mais emocionante inclusive hoje pela manhã estamos tendo um congresso sobre o criança feliz já na segunda no segundo dia o São Paulo amigo do idoso um programa para longevidade programa também que tem muitos anos um programa muito robusto que visa a convivência e também o acolhimento de idosos na convivência claro idosos que tem esse vínculo familiar e nos centros dia idosos que precisam ficar conosco durante o dia para que o seu principal cuidador possa trabalhar ter sua atividade remunerada os centros dia o idoso passa o dia inteiro nos centros de convivência passa o meio dia conosco e no centro dia eles almoçam eles fazem as três refeições eles descansam repousam e ao final do dia o familiar os busca e com isso a gente consegue orientar para que o equilíbrio orçamentário da família se mantenha é um programa também de grandes números de quase todos os municípios no estado tem e tem também essa preocupação de manter todos os itens do estatuto do idoso e todos os itens dos municípios para a melhor convivência desses idosos nos municípios a senhora tem o número desse centro dia temos todos os números do número de centros dia dos números de centros de convivência aqui nos meus relatórios inclusive números de idosos mas eu vou pedir enquanto a gente vai falando os números atualizados de centro dia e de centros de idosos alguém vai me passar aqui no whatsapp Simone vai me passar e eu já te atualizo aqui porque os números que eu aqui comigo são números dos municípios aderentes mas a Simone já me passa número de centro de convivência e número de centro de idosos e eu já te passo isso imediatamente Simone se você puder me passar pelo whatsapp eu passo para a deputada Beth todos os questionamentos só uma intervenção Célia está na próxima página não mas enquanto eu procuro você me passa o whatsapp eu não quero deputados aqui que eu sei que eles tem outra comissão acho que logo na sequência da minha e eu não quero demorar o alimento solidário é um programa dentro do nosso programa da família paulista um programa de distribuição de alimentos alimentos por pelas regiões metropolitanas do estado buscando atender justamente eu preciso o número do 16 buscando famílias na extrema famílias na extrema pobreza que recebem esses alimentos nas regiões metropolitanas do estado baseados no nosso cadastro único um grande programa mais um grande programa de segurança alimentar e finalmente na nossa área de inovação também liderado pela coordenadora desculpa pela secretária Naira Caré todas as possibilidades de inovação social a Naira e sua equipe observando tudo o que acontece pelo mundo de atual de moderno observando mudanças na sociedade para buscar renovar e atualizar os nossos programas para que esse atendimento para que essa nossa atuação seja a mais contemporânea e mais ligada nas demandas da população uma comunicação aberta fluida com também os organismos de representação que a Naira tem recebido sempre buscando atender escutar e dar respostas que acho que é o mais importante não é só acolher demandas mas dar respostas que eu acho que essa é a nossa obrigação como secretaria eu trago aqui os números dos centros dos centros dia são 65 centros dia do idoso e 87 centros de convivência totalizando 152 centros para os idosos centros a senhora tem o número de idosos somados total mas se não tiver não tem problema apenas uma tem tudo isso perguntando nós estamos protegendo número de idosos total no centro é para isso que nós estamos aqui para dar respostas enquanto a gente levanta isso deixa eu saber se eu falei de todas as coordenadorias a doutora paola nossa chefe de gabinete quero também aproveitar a situação formal e cumprimentar se eu pudesse dava um abraço muito apertado nela por tudo que ela tem feito por mim e por essa secretaria a Márcia Ferrari nossa coordenadora também de toda atuação parlamentar Márcia minha defensora minha heroína e adoro ela e a equipe Ricardo Feleger é o nosso coordenador da área financeira também um herói há muitos anos na secretaria um homem que está sempre pedindo para a gente economizar e reduzir a linha de frente da defesa dos recursos públicos parabéns Ricardo Rita já falei e o Guilherme esse jovem nosso assessor parlamentar com certeza os senhores conhecem porque é ele que está sempre na assembleia e também escutando as demandas acho que eu cumprimentei todos os coordenadores é uma oportunidade que hoje a gente se vê se bem que nós nos reunimos presencialmente mas a gente se vê mais virtualmente em uma ocasião formal como essa gravada eu deixo aqui meus cumprimentos meus respeitos a essa equipe de coordenadores que são e o João Rafael já falei também João Rafael também outra pessoa especialíssima e aí deixo meus cumprimentos oficiais aqui quanto isso eu levanto Bete os maneiros que você me pediu ok quero agradecer a sua exposição secretária Célia toda a sua equipe que estava presente aqui nessa nossa primeira reunião virtual da comissão de direitos humanos queria fazer algumas considerações e em seguida abrir para as deputadas que queiram se manifestar a senhora viu o projeto que foi aprovado antes de ontem na assembleia legislativa um projeto que é resultado de uma construção de muitos deputados de muitas deputadas que deram sua contribuição ali entre eles tem algumas emendas importantes uma das quais é de minha autoria da suspensão temporária do pagamento do restaurante Bom Prato agora formalizado estamos apenas aguardando aí a sanção do governador isso é importante enquanto durar o decreto de calamidade pública só que tem algumas 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 demandas que eu recebi na qualidade de presidente entre a instalação de um Bom Prato lá na Moca é um lugar onde tem uma população em situação de rua muito grande e que falta ali um restaurante é uma demanda inclusive das lideranças do movimento dos moradores da população em situação de rua da pop rua e ali eles dizem o seguinte secretária que não precisa nem construir isso eu falo aqui para todas as suas coordenadoras e coordenadores que tem um céu ali que talvez pudesse ser destinado para essa finalidade o que também é importante outra coisa eu não sei se tem algum cartão eles citaram alguma coisa do ponto de vista de cartão para apresentar no restaurante mas que também há um pedido deles para que isso fosse desburocratizado eles acham que ainda tem uma burocracia muito grande nesse sentido então acho que é importante ficar quanto mais se aprimorar a senhora mesmo colocou que são cinquenta cinquenta e sete restaurantes no estado todo mas que a gente também fez uma luta inclusive já estive lá na secretaria para funcionamento aos finais de semana jantar fico satisfeita de saber que estendeu-se esse funcionamento mas esperamos que vamos fazer uma luta para que isso possa ocorrer de forma permanente independentemente da pandemia é claro que a situação de pandemia ela vai nos trazer infelizmente desdobramentos com os quais a sua secretaria entre outras evidentemente vai ter que criar mais condições ainda vamos ter que lutar para mais recursos para mais verbas para poder dar conta da sua enorme responsabilidade para poder fazer também que o alcance dos programas possam ser o maior possível porque essa é a nossa luta tenho certeza que é de vocês também eu queria também citar aqui a senhora fala das comunidades terapêuticas e eu queria também aproveitar e falar do atendidois na Cracolândia que ficou que infelizmente eu inclusive acho que falei com a senhora sobre isso também recentemente infelizmente o governo municipal fechou o atendidois tem uma ordem judicial que foi dada não sei se foi reaberto não tive essa informação até poucos dias atrás não havia sido reaberto mas o que eu peço para a senhora para fazer uma interface com a secretária Berenice que é a secretária municipal no sentido de convencê-los da importância de manter esse tipo de atendimento e as técnicas e os especialistas da sua secretaria sabem muito bem do que a gente está dizendo quer dizer é muito importante aquilo porque é um único equipamento que tem ali para poder atender aquela população extremamente vulnerável e que faz uso abusivo de substâncias psicoativas mas em relação às comunidades terapêuticas a senhora citou que 25.177 atendimentos é isso no ano de 2019 é isso no ano de 2019 foi ao longo de alguns anos eu tenho aqui o relatório ao longo de mais anos de dezembro de 2013 a maio de 2020 25.177 dá mais ou menos quantos atendimentos ao ano Rodrigo? é que o programa foi crescendo com o passar do tempo mas a gente tem em média aproximadamente 5 mil atendimentos por ano nos últimos dois anos 2019 e agora vamos completar em 2020 também então porque por exemplo aqui na minha cidade eu fiquei sabendo se é verdade ou não eu não sei que diminuiu o número de pessoas na comunidade terapêutica que existe aqui do programa Recomeço porque teria havido uma diminuição no recurso eu queria saber de vocês se isso é verdadeiro ou não se houve de fato diminuição no recurso ou se o recurso se manteve pois não pode falar pode completar pode completar pode responder não tem problema se a senhora estiver falando de Catanduva nós temos duas comunidades a Caritas e a comunidade Recomeçar e essa redução é acontecido não no programa estadual o Recomeço segue com o mesmo financiamento e a mesma quantidade de vagas inclusive a gente recebeu um aumento no orçamento desse ano então a gente ampliou um pouco não só a quantidade de vagas mas o repasse também para as comunidades quem tem feito uma redução por conta da quarentena é o programa do governo federal então pode ser que tenha algum ruído de comunicação aí o Estado e o programa Recomeço segue com o mesmo nível de financiamento e intensificamos inclusive o acompanhamento das comunidades nesse período de quarentena a gente já promoveu algumas reuniões com a vigilância epidemiológica do Estado e com a coordenação estadual do Cadastro Único todas as comunidades têm sido acompanhadas nesse momento cada comunidade desenvolveu um protocolo de contingência caso aconteça alguma contaminação com elas então a gente tem acompanhado de perto nesse momento e num momento tão difícil o Estado tem se mostrado mais próximo ainda depois você pode entrar de novo para dizer para mim e para todos os que estão aqui na nossa reunião a questão dos resultados quer dizer o que tem de resultividade nisso quantas pessoas voltam a consumir drogas quantas pessoas que vocês têm isso nos levantamentos que vocês fazem nos estudos que vocês desenvolvem enquanto as pessoas deixam de fato de fazê-lo voltando um pouco só a questão da Pop Rua há também a instalação de banheiros que tem alguns tem alguns contratos que segundo informações que eu tive já estão vencendo já estão vencidos ou prestes a vencer se você esses contratos desses banheiros e também uma solicitação para que isso possa permanecer ali nesses espaços públicos com relação aos centros de acolhimento quero dizer que embora seja um papel também em sua maior parte da prefeitura mas eles são muito insuficientes secretária talvez precisaria fazer uma pressão maior um trabalho mais integrado ainda com a prefeitura no sentido de poder ampliar a gente sabe disso eu já visitei vários centros de acolhimento na cidade de São Paulo e acho que a secretaria poderia ter esta não sei se faz se faz ótimo acho que tem que continuar fazendo essa pressão em nível municipal para poder chegar lá o padre de cão também me ligou esses dias é uma pessoa com a qual eu tenho uma excelente relação que a ajuda emergencial que o governo federal mandou do estado de São Paulo não sei a qual ele não sabe não soube me dizer qual referir qual é essa ajuda não está chegando na zona leste então o que precisaria ver o que acontece que a zona leste que é uma zona extremamente necessitada não chega e também aqui quero aproveitar para saber se tem da existência e se tiver desconsidere isso que eu falo da criação de um comitê estadual de política para a população em situação de rua uma vez que a gente está vivendo esse problema aumentou muito nesse tempo de pandemia nesse tempo de pobreza de miséria de desemprego é uma população que está sofrendo muito e se a secretaria tem um comitê desse se não tem a solicitação para que possa ser feito esta implementação e ainda em relação a sua fala a senhora eu não sei se eu não me ativo se eu não prestei atenção o Renda Cidadã o Renda Cidadã é um programa que está sob a responsabilidade da sua secretaria secretária sim eu não sei se nós se eu não ouvi se a senhora citou ele se ele ainda tem recursos para ser mantido e também em relação ao programa Viva Leite que para mim é um programa importantíssimo de complementação alimentar para famílias de baixa renda e agora eu não sabia que esse programa estava sendo estendido aos idosos então quero aquilo que é bom a gente precisa reconhecer e cumprimentar acho que isso foi uma excelente iniciativa até porque os centros de idosos às vezes tem muitas dificuldades financeiras vocês sabem disso eu lido muito com esse universo também e a gente sabe então é muito bem-vindo só que o pessoal não falou sobre o alcance se isso está disponibilizado para todos os centros do estado se alguns quanto que está se tem perspectiva de aumentar então acho que por enquanto era isso que eu queria fazer essas observações e agora coloco também eu gostaria de fazer a seguinte dinâmica não sei se deputada Érica quer fazer uso da palavra deputado Gil Diniz que eu estou vendo que está no estado na tela mas está logado deputado Carol Pignatari também está logado deputado Douglas Garcia também está logado eu não sei se eles querem fazer algumas considerações se quiserem é só falar que o pessoal da técnica abre o microfone de vocês deputada Érica quer falar então eu pediria para o microfone deputada Érica ser aberto por gentileza Bom dia a todos desculpem que bem no início eu estava em outra reunião mas eu acompanhei absolutamente tudo a explanação da secretária na verdade é uma questão de ordem como se dará o método de debate a senhora pergunta acabou de fazer sua fala Beth a secretária responde a gente vai de deputada em deputada e a resposta ou faz tudo eu acho melhor a gente sempre tem tido essa dinâmica os deputados e deputadas se manifestam eles vão acolhendo as nossas inquietações e as nossas questões e eles finalizam ok tá bom então novamente bom dia que bom que nós voltamos aos trabalhos mesmo que de forma distanciada mas essa é a nossa realidade quero dar um salve para a Naira a gente teve em contato bastante tempo fiquei muito contente com o processo da gratuidade do Bom Prato a gente trabalhou bastante nos falamos e aí de fissoria todo mundo isso foi um esforço coletivo importante e que acabou dando certo tem uma questão em relação a isso que inclusive é uma demanda também dos movimentos que me veio a partir da frente parlamentar em depresa da população de rua que a Beth também faz parte que diz respeito a além dessas apontadas pela deputada Beth da exclusão das pessoas que são albergadas porque quem está tem acesso a gratuidade do Bom Prato são os que estão em situação de rua e os albergados não só que a gente está trabalhando enfim entendendo desenvolvimento social a partir de um infelizmente de uma hierarquia que acontece um processo de expulsão de exclusão que gera o final das contas a marginalidade absoluta então as pessoas albergadas também estão sem renda estão fragilizadas e a gente não pode criar esse ônus para que enfim eles não acabem tendo que ir para a rua também mas eu queria pontuar hoje outros temas que também faz parte de uma questão muito importante não só em relação à pandemia como também em outras situações eu queria entender sobre a população imigrante qual foi o valor empenhado e o liquidado no ano de 2020 queria entender quais foram as ações e execuções de programas voltados pelos imigrantes e refugiados entender também fazer uma sugestão importante a gente vai sair um PL agora nosso uma sugestão importante que é de zero ônus para o Estado que é que se faça a distribuição de informações em relação à pandemia de cuidados de higiene lugares de atendimento etc em francês inglês e espanhol é algo que não requer não acarreta um ônus para o Estado mas é profundamente importante para a população imigrante queria saber como está o funcionamento da casa de passagem Terra Nova que foi inaugurada em 2014 e esse que é o primeiro equipamento de atendimento a refúgio tráfico de pessoas se tem a possibilidade de expansão se a gente tem um número absoluto e percentual de imigrantes residentes no Estado de São Paulo que são contaminados ou se essas pessoas estão procurando o sistema de saúde se estão tendo acesso a previsão orçamentária destinada à comunidade de africanos nos últimos dois anos não só africanos bolivianos também imigrantes em geral quais são as principais rubricas e ações que mais acho que basicamente isso uma última pergunta a destinação das doações que a secretaria está recebendo no contexto do coronavírus acho que é isso uma última coisa para finalizar essa questão da população imigrante a gente está encerrando um projeto de lei agora e embora a gente saiba que o processo de tramitação na casa ele é difícil por inúmeras questões e que muitas vezes é possível a gente executar coisas ou pensar em ações por meio do próprio executivo das secretarias queria que vocês olhassem com carinho para esse projeto dos imigrantes tem um projeto de lei também emergencial de apoio à população em situação de rua que tem sugestões ali inclusive de baixíssimo custo como a implementação de pontos de higiene públicos nos lugares de alta concentração de moradores que a gente sabe que tem territórios que tem alta concentração então são pontos de higiene público inclusive a iniciativa privada tem se oferecido para criar isso que é uma uma pia uma coisa com álcool e gel é uma coisa bem enfim simples de fácil execução e por último bom acho que é isso no momento posterior eu menciono umas coisas obrigada obrigada deputada érica aqui eu estou recebendo que o próximo inscrito é deputado douglas garcia o douglas garcia está alugado douglas estou estou aqui bete então pode falar queria cumprimentar a todos cumprimentar a presidente da comissão de direitos humanos deputada bete sama a todos os deputados que estão aqui presentes cumprimentar a senhora secretária célia parnes meus parabéns pelo trabalho é um prazer muito grande estar aqui conversando com vossa excelência sei que nessa época de pandemia as dificuldades não são pequenas são muitas os desafios são grandes mas eu tenho certeza absoluta de que essa secretaria está em boas mãos a senhora pode contar com o nosso trabalho aqui na assembleia de são paulo senhora secretária eu gostaria de aproveitar a oportunidade e questionar não é um assunto muito referente a questão da pandemia ou do covid-19 mas eu acredito que entra na área de assistência social eu aqui na assembleia eu costumo brigar bastante contra a questão da alienação parental e uma das questões que mais acabam tocando neste tema é que alguns pais e algumas famílias questionam quanto a participação do assistente social nesse processo porque o tribunal de justiça hoje quando encontra um processo de alienação parental lidar com o processo de alienação parental ele necessita de assistentes sociais para poder fazer esse acompanhamento acompanhamento a criança acompanhamento a família acompanhamento aos pais e muitas vezes a reclamação que me chega é que não existe um número necessário de assistentes sociais nos casos de alienação parental então a minha pergunta para a vossa excelência é claro se puder responder se tiver esses dados se não tiver agora não tem problema nenhum eu posso recebê-los depois não estou aqui para querer complicá-la muito pelo contrário apenas para conseguir ajudar a população do estado de São Paulo a pergunta que eu tenho é se existe por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social ou se é da competência mesmo o trabalho com o assistente social neste sentido de poder fazer o acompanhamento às nossas crianças que hoje sofrem dessa questão de alienação parental e que dependem de um assistente social para fazer esse acompanhamento hoje nos processos que acompanham os tribunais de justiça e porque os pais estão reclamando que às vezes fica travado por muito tempo o processo e não existe a conclusão desse processo por falta de trabalho de mão de obra os assistentes sociais não são suficientes para conseguir fazer esse atendimento e como esse é o papel do estado fazer esse papel serviço administrativo acompanhar acompanhamento de servidores que trabalham na área de assistência social essas crianças a minha pergunta seria mais nesse sentido se existe um plano por parte do governo do estado de São Paulo de ceder assistentes sociais para casos envolvendo alienação parental para a gente conseguir reduzir esses casos esses processos nos tribunais de justiça muito obrigado deputada Beth Saão muito obrigado secretária Célia Parnes obrigada deputada Douglas Garcia vamos pôr uma psicóloga aí também não é só assistente social não vou puxar a sardinha aqui para o meu lado bom próximo inscrito é o deputado Gil Diniz pediria para a técnica também abrir o microfone deputado Gil abriu? abriu bom dia Beth a gente está com saudade de você Beth bom dia aos outros deputados aqui o Douglas Garcia Carlon Pignatari e o Rafael Silva estava está presente também está alugado já deputada Érica a Marcia Lia estava até agora há pouco aqui bom dia secretária sério obrigado pela disponibilidade de vir até a comissão ainda que virtualmente aqui e meu bom dia também a toda a toda a sua equipe a secretária colocou aqui o nome já do pessoal e a princípio logo de cara me dá os parabéns a todo o trabalho que vocês fazem eu sei que não é não é coisa simples muitas vezes é um trabalho que não é não é divulgado não é valorizado como deveria ser então vocês estão de parabéns antes mesmo da própria pandemia e agora nesse período de crise de pandemia esse serviço social é extremamente necessário e importante e a minha fala é mais no sentido de igualmente o Douglas me colocar à disposição de vocês muitas vezes a gente não entende todo o processo todo o trabalho toda a dimensão que o trabalho de vocês tem então eu gostaria só de pedir secretária essa proximidade com os mandatos eu vi aqui na sua biografia estava olhando aqui na página da secretaria a senhora começou esse trabalho social aos 14 anos eu me lembro a deputada Érica falou da questão do imigrante e tudo mais eu cheguei aqui em São Paulo supernambucano vim da cidade de Serra Talhada cheguei no ano de 95 e muitas vezes o serviço social da igreja católica que acolheu minha família como acolheu a família de muitos meus amigos ali na infância tive oportunidade de trabalhar com os vicentinos na sociedade São Vicente de Paulo muitas vezes indo em favelas cadastrando pessoal levando documento levando ali uma cesta básica então a gente sabe que esse serviço é extremamente importante e nos colocar à disposição inclusive de estar nessas ações da secretaria não como parlamentar não tentando fazer algum tipo de politicagem mas como cidadão mesmo levando aí essa assistência ainda que mínima a essas famílias nesse período de crise e claro quando passar também a gente sabe que vai passar a gente não sabe quando mas a gente sabe que vai passar mas colocar novamente o nosso mandato à disposição da secretaria de um modo especial até mesmo para dar visibilidade a todo o trabalho que vocês vêm fazendo que vocês fazem então meu muito obrigado a senhora parabéns pelo trabalho parabéns a toda a sua equipe obrigada deputado Gil Diniz eu estou vendo deputado Carlão Pignatari mas não veio sua inscrição o senhor quer falar deputado claro então abre o microfone deputado Carlão por favor eu escrevi no chat eu escrevi no chat no chat mas não não veio é que eu estou vendo pelo meu celular o Beto primeiro cumprimentar você que é presidente da comissão os deputados e deputados que estão presentes cumprimentar a Erika a Erika o Douglas o Gil por enquanto você me olha você vê a Mônica né eu achei que a Mônica estava também mas eu só vi o Gil e o Douglas e todo mundo o Beto primeiro uma notícia hoje o doutor Jorge Fares testou positivo com o Covid quem? o doutor Jorge Fares do HB ai aqui em Rio Preto conheço bem ele mas eu vou cumprimentar a secretária Célia primeiro é um prazer tê-la aqui na nossa comissão e dizer que eu sou testemunha do tanto que você está trabalhando e o tanto que o governo está exigindo de você nesses tempos de pandemia né a Célia está ficando acho que 20 horas por dia no Palácio porque é ali que é hoje o nosso QG para ajudar mas apenas para cumprimentar a Célia dizer que você foi uma grata surpresa para o governo de São Paulo uma pessoa que vem trabalhando e trabalhando muito uma disposição impressionante a você a toda a sua equipe né cumprimentar cumprimentar os deputados e colocar à disposição eu vi o o deputado Douglas pedindo proximidade não sei se foi o Douglas se foi o Gil mas eu acho que a Célia é a secretária que mais está próximo dos mandatos por ser assistente social por ter lá as entidades assistenciais no estado de São Paulo então parabéns Célia a você a toda a sua equipe eu espero que vocês continuem trabalhando dessa maneira e que a gente vença essa crise enorme que o Brasil está passando parabéns parabéns a todos e parabéns Bete mesmo não tendo um coro suficiente mas que a gente possa ouvir a secretária Célia pelo bom trabalho que ela vem fazendo no governo de São Paulo parabéns Célia obrigada 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 deputado Carlão Pignatari eu não tendo mais nenhum deputado deputada para inscritos aqui então eu volto a palavra para a secretária ou algum de seus acompanhadores coordenadores que queiram porventura expor em função daquilo que foi colocado pelas deputadas e pelos deputados só uma ressalva o coro ele não é quantitativo ele é qualitativo é isso aí concordo com você viu Erica primeiro quero agradecer pelas palavras e pela receptividade e pela elegância com que vocês tem tratado a todos nós na secretaria a todos os coordenadores todos os assessores parlamentares e o Carlão levantou um ponto muito importante a importância aqui do trabalho da Marcia Ferrari de toda a equipe dela e da Roseli que trabalha com ela e do Guilherme nós temos mesmo Carlão você tem razão um respeito profundo pelo trabalho dos deputados um respeito profundo pelo trabalho da Assembleia e a gente enxerga o quanto a assistência social caminha pelas mãos de vocês no Estado são vocês que conhecem as boas e sérias organizações sociais nas suas regiões tem nos orientado tem também por meio das emendas apoiado toda uma rede de assistência social que trabalha por meio do terceiro setor muito fortemente isso compõe robustece e fortalece o nosso trabalho então é nós que agradecemos essa parceria que eu faço muita questão prezo um horizonte o mundo se abriu a minha frente quando eu conheci melhor os deputados e a Assembleia e a capilaridade que vocês têm pelo Estado então eu é que agradeço e eu tenho o privilégio de tratar de um tema que eu amo que é o tema da assistência social e eu acho que isso transparece no meu trabalho e no trabalho dos meus coordenadores que também são uns apaixonados pela área mesmo os que não vinham da assistência social são pessoas que têm o social no coração então o trabalho flui e é o que eu falei para vocês aqui e não estou sendo demagoga e nem falando uma coisa da boca para fora a gente gosta de ouvir as demandas porque isso nos torna capazes de elaborar novos programas de elaborar novos projetos de atender uma população que pode ser que esteja ainda não tão bem atendida e que precise de outras coisas a sociedade vem mudando e a gente tem que mudar a assistência e o desenvolvimento social também então obrigada pelas palavras de cada um de vocês da Beth que eu já conhecia também desde o começo do ano passado também pelo trabalho que ela faz sempre cordial no trato com demandas certeiras pontuais e de também muito relacionamento com as pessoas em situação de rua pela Érica também que eu conheci na última reunião e que tem sempre esse público você sempre traz presente Érica você trouxe também na última reunião e eu vejo que você se aprofundou mais nos temas e tem outros detalhes que nos desafiam me desafiou particularmente a relação de demandas que você fez nos desafia positivamente a refinar os programas quando você traz a questão das línguas a questão de recortes dentro dos imigrantes coisas que a gente pode e deve aprimorar e orientar ao Douglas Garcia também pela questão da alienação parental um grande tema e uma grande bandeira e um tema assim que fala diretamente com os nossos programas inclusive com o Criança Feliz os programas que a gente tem para orientação a criança e a relação da criança com os pais mas você trouxe também um desafio para nós importante que eu vou atentar mas vou dar respostas a todos e a elegância e simpatia do depoimento do Gil Diniz Gil obrigada é muito bom muito bom mesmo receber uma uma fala como a sua no momento que nós estamos prestando contas e que naturalmente é tenso para mim e para toda a equipe receber uma fala carinhosa como a sua verdadeira autêntica e reconfortante agradeço muito mesmo isso torna todo o ambiente muito muito bom e muito fluido agradeço muito mesmo Beth agora vou as respostas que eu lhe devo e as respostas que eu devo a cada um de vocês as que eu puder dar agora de imediato as que eu não puder dar a equipe prepara e envia via o Guilherme que é o parlamentar vamos lá você me fez a seguinte demanda em relação ao Bom Prato da Moca está registrado aqui são 59 restaurantes eu só retificando não são 57 são 59 e um dos temas que você falou foi sobre a complexidade do cadastramento das pessoas em situação de ruim então queria apresentar o cartão que eles recebem o cartão é este aqui que as pessoas em situação de rua recebem isso foi um trabalho feito pro bono por três grandes empresas de tecnologia que atuaram conosco para chegar num modelo simples como este que não demanda nenhuma informação e nenhum risco as pessoas em situação de rua mesmo as que não tem documentos não tem nenhuma complexidade no cadastro e basta ele dar o nome dele que ele tem a data de nascimento e o nome da mãe cadastramento é feito pelos municípios são eles que fazem é muito muito rápido muito muito descomplicado não há complexidade e é necessário e vocês conhecem isso tão bem quanto eu por questões de políticas públicas esses programas todos demandam cadastramento pela transparência que nós temos que dar de como estão sendo empenhados os recursos simples assim e nunca foi nossa intenção criar nenhuma complexidade naturalmente que essas pessoas já tem tanta fragilidade só falta a gente ficar inventando um cadastro complexo porque aí ninguém vai conseguir se valer do benefício então não é a nossa lógica nós não fizemos isso você trouxe também a questão dos centros de acolhimento nós fizemos agora recentemente ampliação para mais 50 centros novos de acolhimento então sua demanda está realmente correta e justamente o governador João Doria aprovou 50 novos centros de acolhimento pelo Estado você trouxe também a questão do comitê um comitê para trazermos os temas das pessoas em situação de rua esse comitê será muito bem-vindo na nossa secretaria a Naira que é a secretária executiva ela recebe ela cria todos esses comitês ela é essa pessoa permeável autenticamente permeável e interessada e sempre esse tema é um tema nosso de grande preocupação nós temos recebido sim organizações representativas nós sabemos que são muitas inclusive até muitas às vezes divergentes entre si mas o importante é o público que a gente atende é o público final às vezes não é a organização representativa em si porque cada um representa uma parcela deste público mas é atender esse público ouvindo todas as organizações de representação você fala do Viva Leite sim ele foi ampliado para os idosos agora em momentos de pandemia e tem representado uma defesa importante você trouxe a questão do atende o atende é um equipamento municipal eu sei municipal cada município tem gerido sua política municipal das drogas mas o estado continua com seus programas estaduais lá no local então tanto o programa Recomeço quanto o Cratode continuam ali onde estavam prestando todo suporte todo atendimento em pleno você trouxe a questão dos banheiros para pessoas em situação de rua isso também é uma política municipal não é uma política estadual mas tudo que vocês trazem para a gente oculta interessa e pode ser considerado até na interlocução que nós temos com os municípios você não você me perguntou também o número de idosos atendidos no programa São Paulo amigo do idoso nos CDIs e nos CCIs os centros dia e os centros de convivência são 26.650 idosos alguns os centros dia tem capacidade para 50 idosos e o centro de convivência capacidade para 202 acho que com isso eu respondi cada uma das suas demandas se eu não respondi responderei tudo que eu esqueci responderei se não hoje assim que vocês me demandarem assim que as respostas estiverem prontas a única coisa que faltou foi a renda cidadã a renda cidadã sim eu mencionei na apresentação ele estava na sequência da CDS que é a coordenadoria de desenvolvimento social a renda cidadã permanece e continua e é um atendimento para as famílias eu vou procurar aqui nos meus papéis mais detalhes para te dar de 80 reais e ele permanece sim continua atuante da mesma forma também um programa aqui achei antigo robusto mantido com todos os números muito em ordem e robustos também para famílias com renda per capita até meio salário mínimo e ele se mantém tudo bem se não tiver os números depois vocês enviam sem problema claro e os números estão no nosso portão que números você pede não o número de beneficiários do renda cidadã número de beneficiários e qual é e qual que é o tem quase 88 88 mil quase 88 mil e quanto quanto que é o recurso destinado para isso não sim o recurso total está aqui 7 milhões 690 mil 960 7 milhões e 600 aproximadamente né 7 700 aproximadamente 7 700 e o que mais você tiver de dúvidas eu vou respondendo também tá o meu assessor aqui e os coordenadores estão passando para ele diretamente os valores érica parabéns aí diga bete tá ótimo érica parabéns pelo desafio aqui tá falhando um pouco o seu som eu pergunto se há mais algum dos seus coordenadores oi pois não tô te ouvindo tá falhando o som da secretária acho que é o seu bete que tá falhando a secretária tá falando o meu tá falhando tá falando ok mas o meu melhorou o meu melhorou é pra pra mim apareceu dela falhando então eu queria perguntar se mais algum dos seus coordenadores gostaria de fazer alguma complementação não sei se se não tiver e se os deputados também se sentirem contentados a deputada é érica é tudo bem com todos aí então acho que tudo bem é o o Gil Diniz quer quer falar então é Gil é peço pra abrir o microfone do Gil por favor pois não Gil só pra complementar que a érica tava colocando a secretária ia responder justamente a érica eu acho que o som falhou aí pra você falhou pra mim ela te respondeu aí ela ia responder agora a érica entendeu obrigada obrigada então pode continuar secretária desculpe-me a internet em Catanduva tá ruim. Ai, meu Deus do céu, viu? Imagina. Peraí. Checa esse número aqui, Gabriel. Eu sei que tem coisas que eu perguntei que talvez vocês não tenham os números disponíveis agora. Eu posso esperar pra um... Mas eu queria te parabenizar, Erika, porque você realmente me tirou da zona de conforto. Totalmente. Porque você fala... Você gosta disso, então vou continuar. É, eu agradeço porque assim a gente vai enxergando outras questões. A Secretaria tem muitos programas muito antigos pra alguns públicos, mas a sociedade mudou, a sociedade tá diferente, tem outros públicos, outras demandas. E eu gosto mesmo do desafio e também desafio minha equipe pra que mude seu olhar também. Não aceito nada que tradicionalmente vinha sendo feito assim há 20 anos. Não aceito mesmo. E por isso que eu digo, você me tirou da zona de conforto e eu agradeço por isso. Eu acho que é assim que a gente vai enxergar a sociedade contemporânea. Não é fazendo mais do mesmo. Não é mesmo. Eu falo isso de coração. E por você ter me tirado da zona de conforto, muitas respostas eu não vou ter, mas vou buscar. Não tem problema. Só respondendo uma das questões que você fala, quando você diz que o programa da gratuidade do Bom Prato excluiu os albergados. eu queria só justificar pela seguinte forma. Os albergados que recebem refeições nos albergues, estes sim, estão excluídos. Não é pela característica de estarem ou não albergados, e sim pela característica dos que já recebem refeições. E de novo, pelo bom uso do recurso pra não haver sobreposição de programas, dois programas oferecendo ao mesmo serviço, só por isso. Mas e pra poder... Certo. ...maior número de pessoas. Você me trouxe o desafio da população de imigrantes e refugiados das línguas a serem colocadas nas comunicações das línguas francês, inglês e espanhol. Você me perguntou da Terra Nova, eu trago aqui são trinta e três atendidos e um investimento anual de um milhão trezentos e nove mil quatrocentos e setenta e três reais neste atendimento pra imigrantes e refugiados. Um milhão e quanto? Desculpa, Sérgio. Um milhão trezentos e nove mil quatrocentos e setenta e três anual. Ok. Você me trouxe a questão dos africanos também, uma questão que eu não vou saber te responder agora, vamos buscar essas informações e destacar esse recorte entre os imigrantes. O destino das doações, o destino das doações de todas as empresas que têm participado desse comitê solidário, desse comitê empresarial solidário, todos estão no portal do governo, portal do governo, da secretaria de governo, todas essas doações são auditadas desde a hora que elas são anunciadas até a hora que elas são destinadas. Inclusive, toda a destinação é de ajuda, muitos são de ajuda humanitária, muitos são de ajuda de saúde, doações de equipamentos de saúde, de respiradores, de monitores para saúde, equipamentos de proteção individual e tudo está elencado no portal do governo. Espero que isso sane as suas dúvidas, mas caso tenha mais dúvidas sobre as doações também, estamos aqui para ir buscar a informação, no mínimo, a gente pode sempre servir também de canal de fornecer alguma informação que esteja faltando para vocês. você trouxe a questão dos lavatórios públicos, os lavatórios públicos são uma política municipal, são os municípios que têm feito esses lavatórios públicos, eles que atuam nessas frentes, entretanto, eu sei que algumas empresas têm feito isso também, existe também a participação da iniciativa privada nesses lavatórios públicos, mas eles acontecem na esfera municipal. E é sempre essa tangente entre o municipal e o estadual que não importa, mas as secretarias se conversam, aliás, algum de vocês pediu um contato sempre com a Berenice, que é a secretária municipal aqui da capital, nós temos um contato com todos os secretários municipais, só para vocês saberem, eu faço um call com todos os secretários municipais, fiz um recentemente e foi o maior recorde, inclusive, de call aqui do palácio onde eu estou ficando há 90 dias, todos os dias, inclusive finais de semana, porque aqui funciona o centro de contingência também da saúde e do social, muitas pessoas da secretaria estão aqui e as que estão na secretaria também atuando nessa frente, e por que eu falei isso? Ah, porque fizemos a reunião com secretários municipais e eu tenho um excelente relacionamento com os gestores também via as diretorias regionais da assistência social, outras heroínas aqui da nossa pasta, que são os diretores e as diretoras regionais. Érica, desafios lançados aqui, nem todas as respostas pude lhe dar, mas vou gostar de dar, as que eu não consegui, porque eu acho que aí nós vamos estar aprimorando e olhando, e eu sei que a Naira me provoca nessas questões, vai ficar atenta com isso e vamos buscar melhorar todos os atendimentos que pudermos a imigrantes e refugiados, que também, acho que foi o Gil que falou que essa chegada a São Paulo é complicada mesmo, a cidade desse tamanho, o estado desse tamanho e acolher as pessoas que chegam, estejam ou não na extrema pobreza, estejam ou não nos nossos cadastros únicos, acolher as pessoas que chegam é sempre a nossa missão. Eu posso dizer isso, eu posso dizer isso, pois não, eu vou concluir que a gente está falando do tema e a senhora está falando da questão do acolhimento, super importante, embora a gente tenha uma história que é diferente dos anos 70, dos anos 60, que quando houve a evasão maciça de nordestinos para São Paulo, eu tenho uma história muito triste de algumas pessoas, porque, enfim, como nordestina também, e conhecendo muita gente muito ligada a essa luta da migração e da imigração, eu tenho uma amiga, que é uma pessoa que eu conheci, obviamente, muito depois, que ela veio do sertão do Ceará, o prefeito da cidade pagou a passagem para ela, pagou a passagem, porque a família estava passando aquela situação toda, pagou a passagem, mas ela não sabia para onde vinha, ela deu a passagem, isso era uma política comum nos anos 70, e ela veio para São Paulo, chegou aqui para casa de ninguém, chegou, desceu na rodoviária, colocaram ela num quartinho, junto com outras mulheres, no mesmo quartinho, e lá nesse quartinho chegavam as mulheres de classe média, média alta de São Paulo e olhavam os dentes, olhem que relação, é como se fosse o período escravagista, olharam o dente dela e aí escolheram ela e etc, ela foi trabalhar numa casa no Alto de Pinheiros, então, pensando nisso, a gente não tem uma situação tal qual, é tão extenuante como nos anos 70, mas a gente tem a presença ainda da xenofobia, isso em relação aos imigrantes e aos migrantes, é importante ter uma campanha, a gente viver eternamente numa campanha de xenofobia contra esse preconceito em relação a quem vem do Nordeste, do Norte ou de fora do país, eu esqueci de fazer uma pergunta, como é que está o funcionamento dos CRAs e dos CREAs e uma sugestão, uma coisa que eu estava conversando com a Naira, eu já vou colocar aqui, que também é uma demanda da população de rua nessa situação de pandemia, é uma solução que eles encontraram e aconteceu em Brasília e talvez esse modelo de baixíssimo custo a gente pudesse implementar aqui, que é um modelo de camping, eles montam, tem toda uma organização para isso, não é a população em situação de rua quem faz, tem toda uma gestão, é um modelo de camping que tem banheiro, enfim, não é um camping com as barracas da forma que a gente conhece, é uma coisa organizada, a partir da seção de terrenos que não estão em uso, por exemplo, de terrenos ou imóveis, por exemplo, o ginásio do Ibirapuera que está lá, que foi vendido, ele está parado, será que poderia colocar lá um camping para fazer um processo de contenção mesmo, e evitar a circulação da população em situação de rua, mas eu vou enviar melhor, tem todo o projeto detalhado, como é que se aplica e etc., enfim, como é que pode ter esse funcionamento, é de baixíssimo custo e é uma sugestão, a proposta também, uma vez que os equipamentos físicos e fixos que a gente tem não dão conta de absorver toda a demanda, então, acho que é uma sugestão que a gente vai tratando com mais calma mais para frente, eu quero saber... Secretária, terminou, deputada Érica? Terminei. Terminou, eu queria também complementar algumas coisas, primeiro, que acho que essa organização em relação aos migrantes ou imigrantes é importantíssima, eu trabalhei muito quando vieram, quando teve aquela entrada muito forte dos imigrantes vindo da Síria, sobretudo por conta da guerra civil na Síria, foi muito difícil, eu fui pessoalmente, eu ia nos bairros, eu ia nas casas, entrei em contato com o consulado da Síria, com a embaixada da Síria, para poder, ainda estávamos fazendo um trabalho, sempre tive muita amizade com o Johnny Saad e ele também, é de origem libanesa, quanto eu, então, além de tanta preocupação minha enquanto parlamentar, tem também, tinha uma identidade com os povos de gênera, e foi muito difícil ter essa organização, ter esse cadastro, portanto, se a secretaria for um veículo que possa também trabalhar nesse sentido, nossa, eu acho que vai ajudar muito, São Paulo é uma cidade que nunca vai deixar de receber, sejam migrantes, sejam imigrantes, até pelo seu tamanho, pela sua importância, do país e do mundo, então, se a gente puder fazer esta, organizar esse segmento da população que chega à cidade, seria maravilhoso. E a outra, eu queria só abordar duas questões que eu deixei, primeiro, a questão do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e como é que ele está fazendo para poder coordenar e acompanhar o trabalho dos CRAS e dos CREAS, o Estado de São Paulo, a deputada Érica citou agora o CRAS e o CREAS, mas, diante do âmbito do SUAS mesmo, o que é a secretaria e também, se tem sido feita distribuições de cestas básicas, embora essa seja uma medida que a gente sabe que, mas ela é importantíssima nesse momento, se a secretaria tem coordenado algum trabalho nesse sentido, abastecendo determinadas regiões em função da pandemia que estamos vivendo. Vamos lá, vou responder até, primeiro, só, eu sei que a gente tem que terminar o meio-dia, mas eu vou ser breve. Ah, quase. Não, mas eu vou ser breve. Érica e Bete, eu sou judia. melhor o que é ser bem recebido num país e sofrer discriminação, discriminações históricas e tudo isso que vocês estão falando. Por isso que podem contar com a sensibilidade nossa, obviamente, porque a pasta é assim, porque eu sou assim, porque a Nara é assim, porque a Paola é assim, todos os coordenadores são assim, mas também porque um judeu também passa por tudo isso e viveu durante a sua história migrando e migrando e migrando e sendo bem ou mal recebido nos lugares. Isso fez toda a diferença para a história também das minhas origens. Então, por ser judia, eu tenho também muito essa sensibilidade de como é um local que recebe bens e migrantes, como é o Brasil, como é o estado de São Paulo e tudo isso. Bom, eu me perdi assim porque eu me emocionei, mas... É bom a gente se emocionar. Muito importante. Mas, enfim. Respondendo sobre o CRAS, então, o CRAS e CREAS, claro, são serviços essenciais, são considerados serviços essenciais e assim estão, prestando o seu atendimento como essenciais que estão e que são e o SUAS funciona nesse fluxo entre o estado, federação, o estado e o município, alimentando tanto o cofinanciamento dos serviços nos CRAS e nos CREAS, como também capacitando, que é uma das nossas linhas mestras aqui, quer dizer, orientar, capacitar, fortalecer todo o sistema único da assistência social é a nossa espinha dorsal. Nós temos uma escola na secretaria que é uma escola de desenvolvimento dos servidores, dos trabalhadores dos SUAS. Então, isso tudo funciona, flui de forma robusta, tradicional na secretaria, até de forma bastante tradicional. Em relação às cestas básicas, Beth, existe um, pelos SUAS mesmo, pelo sistema único, o benefício eventual, ele é justamente para isso, ele é um repasse cofinanciado do fundo estadual para os fundos municipais, para que os municípios possam fazer a compra de cestas básicas, em caso de vulnerabilidade temporária. Então, os municípios recebem este recurso para aquisição no local de cestas básicas, que é muito mais natural do que nós capilarizarmos pelo Estado inteiro deslocamentos de alimentos. Então, via o fundo, a fundo, os municípios, no fundo, o Estado está alimentando os municípios para que façam aquisição de cestas básicas via os benefícios eventuais. É um repasse de recurso que o município faz a compra de cestas básicas. Isso. Isso respondia essas ambas as coisas. Respondeu. Respondeu tudo. Sim. Obrigada. Respondeu tudo. O doméstico me tirou absolutamente da zona de conforto com a questão da alienação parental. Um tema ultra amplo, ultra delicado, que envolve demais a esfera da justiça. talvez muito mais, eu sei que vocês têm agora o secretário da justiça e eu tenho certeza que todos nós vai poder trazer essa demanda porque essa é muito mais a esfera da justiça. Inclusive, o assistente social a que ele se refere que acompanha essas audiências são da justiça. Então, eu peço desculpas por uma resposta breve para um tema como este, mas ele é mesmo da pasta da justiça. Então, o secretário vai poder responder com mais robustez do que eu neste momento. E ao Gil Diniz, só um abraço e carinho pela fala tão bacana e também por trazer como a Érica o tema dos imigrantes e acho que com isso eu respondi todas e que não foram poucas perguntas porque acho que eu estou vendo aqui deve ter pelo menos umas 30 demandas, mas acho que eu consegui responder se eu não consegui responder também a contento não tem problema nenhum porque a gente tem ótimo relacionamento o Guilherme está presente aqui nesse call e todas as demandas podem e devem ser respondidas com transparência, com autenticidade, com permeabilidade por nossa parte e eu sei que eu confio para vocês também. muito obrigada secretária pela sua delicadeza pela sua gentileza intervindo aqui a comissão fazer a prestação de contas como manda a nossa constituição estadual quero dizer que foi muito proveitosa essa reunião obviamente que reuniões sempre deixam brechas e é natural que isso ocorra para que a gente possa ter desdobramentos de reuniões como essa porque essa é a nossa intenção é continuar dialogando continuar buscando aprimorando as ações melhorando levando as demandas as reivindicações que vem das bases com as quais nós nos relacionamos as deputadas e deputados agradecer muito a sua participação aqui das suas dos seus coordenadores da Naira do Rodrigo da Paola da Simone e todos os demais que eu não vejo aqui a foto mas a todos vocês do deputado Cairlão Pignatari que aqui está deputado Gil Diniz da deputada Érica Malunguinho deputado Douglas que também participou aqui da nossa sessão muito obrigada não havendo mais nada a tratar agradeço mais uma vez a sua disponibilidade a sua gentileza aqui conosco eu encerro essa nossa sessão e certamente vamos nos encontrar aí nas próximas semanas de vida inclusive a situação que estamos vivendo que não é fácil precisamos mesmo ter a grandeza de nos unirmos para buscar aquilo que é melhor para a população em especial a população que nós todos lidamos que é a população mais vulnerabilizada muito obrigada e uma boa tarde a todos vocês obrigada boa tarde para todo mundo obrigada obrigada tchau tchau obrigado saudade tchau 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 tchau